O Cristiano, esse gato que eu comprei daquele amigo teu, que eu dei uma nuvia e voltei 250. Aquele rapaz que tu falou que é cigano, amigo teu. Que raça que é ele mesmo, ele falou que é gato de raça, assim, a mês. Rapaz, eu tô ficando preocupado, esse gato tá crescendo demais e ficando assim nervoso, agressivo. Não como rato de jeito nenhum, tá comendo as minhas galinhas, meus frangos. E ontem ele pulou na minha soga, moço. Minha soga vinha vindo ontem com uma bacia de manga na cabeça, moço. Esse gato escondido dentro de uma moita de capim santo. E ele pulou no pescoço dessa velha e fez... E a velha que tá... Me acorde, me acorde, que o bicho me pegou. Quando nós fomos ver, esse gato que tinha voado na velha. Aí eu tô assim meio preocupado, sabe, Cristiano, que ele tá crescendo muito. Eu tô com medo desse gato ficar assim meio agressivo. Pela soga não, tudo bem. Agora minhas galinhas que é o problema, porque cada galinha que ele come é 75 real. Vem com ele aí, moço, ele não pega esse gato de volta e devolve minha bezerra. Tá difícil aqui. Eu te aceito de volta. Eu te aceito de volta. Obrigado.